Madeirasdemolição.com é saldo do Black Novembro, você tem que aproveitar e vocês vão abrir domingo dia 15? Dia 15 das 9 às 17, 15 do 12 das 9 às 17, a gente tá aberto, recebemos vários outros lotes e colocamos tudo no saldo do Mega, no saldo do Black Novembro. É tanta oferta que esse homem faz que ele nem lembra, ó gente, tem muita opção. Tem criado com dois tampos e uma gaveta por cento, quanto que é? Cento e cinquenta, cento e quarenta e nove reais, vai. É mais barato ainda? Cento e quarenta e nove. É isso aí, gente. Tem mesa, gente, tem mesa, tem aparador, já vou dar o preço da mesa, aparador de oitenta por cento e noventa e nove reais, fruteira, mostra aquela fruteira, tudo isso é saldo. Ótima opção pra você presentear no Natal. Saldo do Black Novembro, fruteira, cento e cinquenta e nove reais, agora a mesa que eu falei que ia dar preço. Quanto? A mesa a gente tem mais de quarenta modelos diferentes, e essa de dois por oitenta por oitocentos e noventa e nove. Gente, vem pra loja, tem estacionamento, vão abrir domingo dia 15. MadeiraDebonição.com, corre pra cá, saldo do Black Novembro. É isso.